Uma magia de mãos que tem percorrido gerações, bordados e bonecas tradicionais de melgaço confeccionadas artesanalmente. Maria Gomes de Sousa, Rosa Maria Ribeiro e Ana Paula Ribeiro representam três gerações de artesais que dão vida a um ateliê que mais parece um museu. É um lenço que está feito em linho, está bordado à mão, foi uma recolha feita em castro laboreiro, no qual tem as características daqui de melgaço, em que tem nas bainhas o nome e o lugar da dona, neste caso era uma Rosalina Rodrigues, do lugar das canheiras. Foi certificado como sendo original. Uma das preocupações destas artesais é conjugar passado e presente nas suas criações. Antigamente utilizavam tudo o que fosse panos velhos, lençóis, blusas, tudo rasgavam e metiam no tiar para fazer as colchas em que punham os puxadinhos. E eu aqui faço precisamente a mesma coisa, rasgo roupas velhas e depois meto no tiar e trabalho com lã, muitas vezes eram feitas com lã e outras vezes em linho. Aqui estão feitas com lã e trapo, que era para identificar o trabalho antigo. Mas não só de bordados vive esta ateliê. As bonecas tradicionais representam um pouco da magia que as mãos destas artesais são capazes. Uma boneca de pastoreio ou de castro laboreiro da zona do monte, em que utilizavam a capa toda em lã, em borel, no caso, para se protegerem do frio e da chuva. Ela está vestida, por acaso, com um avental de festa. A saia é toda bordada. Aqui levava o bebê. Tem uma postura, uma maneira de embrulharem o bebê com uma manta comprida, em que lhe chamavam o fateiro. E enroscavam o bebê por causa do frio. No meio de tanta riqueza artística, não poderiam faltar trabalhos em homenagem a Inês Negra. Uma mulher do povo, fiel à causa portuguesa, e que, segundo reza a lenda, lutou pela reconquista de Melgaço aos castelhanos. Melgaço é pequenino, com o teu lindo castelo, das terras do Alto Minho, sempre foste um ave belo, e dizemos com grandeza, nossa terra é portuguesa, temos em nós altivez do sangue da negra Inês.